O assunto que dominou a mídia essa semana e as redes sociais foi a decisão do presidente Donald Trump, presidente norte-americano, em relação a Jerusalém. Será que essa decisão dele, que repercutiu tanto, tem alguma implicação profética, tem alguma coisa a ver com as profecias? Acompanhe nesse vídeo. E muitos cristãos evangélicos tomaram conta das redes sociais, passaram a divulgar conteúdos de cunho dispensacionalista, já vou explicar o que é isso pra você, alguns até considerando o Trump como uma espécie de novo ciro, ou seja, um novo libertador do povo de Israel. Como eu disse, essas pessoas são chamadas de dispensacionalistas. Agora, o que é o dispensacionalismo? O que explica que dispensacionalismo é uma doutrina teológica, escatológica, cristã, que defende o regresso, ou a segunda vinda de Cristo à Terra, que será, segundo eles, um acontecimento no mundo físico, envolvendo primeiramente um arrebatamento secreto. Também vou falar sobre isso daqui a pouquinho. seguindo de um período de sete anos de tribulação, após o qual se dará a famosa batalha do Armagedon, que pra eles também é uma batalha literal, envolvendo forças literais aqui na Terra. E depois disso, então, o estabelecimento do reino de Deus aqui em nosso planeta. Os dispensacionalistas, eles creem também no arrebatamento secreto, como eu disse. Trata-se de um acontecimento no qual Jesus levaria os escolhidos, os salvos, pra Nova Jerusalém, ainda no céu, deixando na Terra os demais seres humanos que não aceitaram como salvador. Após esse arrebatamento secreto, haveria, então, uma grande desordem aqui na Terra, uma grande confusão, durante sete anos, três anos e meio de falsa paz e três anos e meio de guerras. Sobre o governo conjunto do anticristo, que pra eles, então, seria um líder político mundial. Naturalmente que isso desvia o foco do verdadeiro anticristo, que é revelado no Apocalipse como uma figura religiosa e não política. Então, seria um governo conjunto do anticristo, pra eles um líder político, a besta, um deus de uma religião que surgirá no futuro ainda, e do falso profeta, que seria um líder religioso ecumênico. No fim dos sete anos, então, Jesus voltaria novamente, agora, juntamente com os salvos, pra, então, reinar na Terra por mil anos, ok? Na visão dos pensacionalistas ainda, a última semana profética de Daniel, capítulo 9, né, 9, 24, 27, essa última semana, a última semana profética das 70 semanas que estão lá, ainda estaria no futuro. Portanto, não foi algo cumprido ali com Jesus, como você pode perceber quando estuda claramente essa profecia, né, Daniel 8 e 9, você percebe que o cumprimento disso aí realmente é no passado, né? Futuro em relação a Daniel, mas no passado pra nós, já bastante distante, inclusive, né? No tempo de Jesus, pra eles, foram cumpridas as 69 semanas, das 70, determinadas sobre o povo judeu. Com o surgimento, então, da igreja cristã, houve uma interrupção temporária, algo que não está na Bíblia, né, uma interpretação bastante exótica aí, uma interrupção da profecia, e no futuro, então, quando os últimos eventos estiverem pra acontecer, essa última semana se cumprirá nos tais sete anos da grande tribulação. É devido a essa visão equivocada das profecias que os evangélicos americanos olham sempre os conflitos relacionados aí com a nação de Israel como prenúncios escatológicos ou até o cumprimento profético, né, das profecias aí que estão na Bíblia. Eu quero ler pra você aqui um texto, apenas pra tocar em dois pontos que são cruciais. O primeiro, a questão do arrebatamento secreto. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler os versos 16 e 17, você pode conferir depois da sua Bíblia também, nós encontramos uma declaração de Paulo que deixa muito claro como será e quando será esse tal arrebatamento. Olha só o que ele escreveu. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem? Com aqueles que estavam mortos e ressuscitaram. Entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos pra sempre com o Senhor. Note que o texto é muito claro em dizer que tanto os que estavam mortos e agora ressuscitados na volta de Jesus, quanto os que permaneceram vivos para a volta de Jesus serão arrebatados, ou seja, levados juntamente com um grupo só, para encontrar Jesus no céu, nos ares e assim estar com ele para sempre, como diz o apóstolo Paulo. Então o arrebatamento não tem nada de secreto, não acontece antes da volta de Jesus, como dizem os dispensacionalistas, ele acontece exatamente na volta de Jesus. Esse é o ensino bíblico a respeito do assunto. Quanto ao assunto do milênio, dos mil anos, um capítulo que é muito claro a respeito disso é Apocalipse 20, basta você ler atentamente o capítulo todo, depois do 21 também, que é o desfecho da profecia, quando a nova cidade, a santa cidade desce do céu, após os mil anos, você perceberá que realmente o ensino bíblico não faz menção a um milênio povoado com pessoas aqui na terra, passando pela tribulação e assim por diante, enquanto a igreja estaria no céu. Eu vou ler aqui alguns versos do capítulo 20, só para você perceber como realmente é bastante claro aqui o texto de João. Então vem descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. No verso 5, a gente lê assim, versos 5 e diante, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é com a areia do mar e depois vem, aqui na sequência, a descrição da destruição final, que é a segunda morte, segundo a Bíblia, dos ímpios que tentam tomar a cidade santa. Bom, esse texto aqui e outros mais, como Jeremias capítulo 4, por exemplo, mencionam realmente a terra no estado de desolação. Ela estará vazia, porque os salvos estarão no céu com Jesus, os ímpios permanecerão mortos aqui na terra, porque eles serão mortos pelo sopro da vinda de Cristo. Paulo deixa isso muito claro. Então, a terra ficará vazia, exceto pela presença de Satanás e seus anjos, que estarão aqui, que em Apocalipse 20, está aqui simbolicamente acorrentado, preso, no abismo. A palavra abissos, no original bíblico, tem que ver com terra sem forma e vazia, exatamente a condição da terra antes de ser terra formada ou organizada para conter vida. Assim, estará a terra também desorganizada, sem forma e vazia, por ocasião do milênio. Portanto, biblicamente, é impossível você demonstrar que pessoas estarão aqui na terra passando por um período de tribulação e recebendo uma segunda chance, quem sabe, para depois ir para o céu, se unindo com os salvos que já estariam por lá durante esse tempo todo. Ou pelo menos sete anos pré-tribulação. Biblicamente falando, nós temos apenas uma oportunidade, que é esta vida. Paulo mesmo diz em Coríntios que, eis aqui agora o tempo de salvação, a chance que nós temos é nesse momento, enquanto temos vida. Essa ideia de postergar a salvação, de achar que temos sempre uma segunda chance, uma reencarnação ou uma chance durante alguns anos e tal, isso aí é diabólico. Porque, na verdade, tudo isso serve para a pessoa postergar, procrastinar, como se diz, deixar para depois o seu preparo para a vida eterna. Prepare-se agora. O apelo de Deus sempre é urgente para nós. Na verdade, toda essa agitação em torno dessa decisão de Trump em relação a Jerusalém, ela se justifica pelo fato de que os dispensacionalistas, esses evangélicos que creem nessas ideias todas de arrebatamento, de um milênio com pessoas aqui e tal, eles entendem que quando Jerusalém for dada de volta, passar de volta ao domínio de Israel, isso será uma preparação, na verdade, para a volta de Jesus. Porque para eles o templo será que terá que ser reconstruído, e eu não consigo imaginar um cenário mais catastrófico do que esse, porque para que o templo de Salomão, digamos assim, o templo de Herodes, possa ser reconstruído lá, eles terão que destruir a mesquita de Al-Aqsa, que é algo sagrado também para os muçulmanos. E isso seria realmente algo muito caótico. E outra coisa, qual o sentido de restabelecer o ritual do santuário, sendo que a cerimônia do santuário, como a morte de cordeiros, por exemplo, elas prefiguravam aquilo que já passou, ou seja, a morte de Cristo na cruz. De lá para cá, Cristo é o nosso único intercessor, ele que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é quem nos salva e quem aplica os méritos de seu sangue àqueles que se arrependem. O santuário perdeu sua validade na cruz. Quando Cristo morre, lembra você, quando lê os evangelhos, o véu, a cortina do tempo se rasga de alto a baixo, demonstrando Deus com isso que aquele sistema, aquele ritual do santuário veterotestamentário não tem mais sentido, não tem mais por que ser realizado. Então, essa ideia realmente dispensa a sua lista de uma restauração de Israel literal, ela não tem fundamento bíblico. Aliás, o Felipe, aqui nesse artigo que eu publiquei em meu blog, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link também para esse artigo, ele explica aqui que todo o pensamento dispensacionalista está baseado nessa ideia mesmo de uma interpretação literal da profecia bíblica. Israel, na Bíblia, então, em particular o do Antigo Testamento, é ainda hoje a nação atual e literal de Israel. O povo escolhido de Deus na Bíblia é ainda hoje os judeus literais. étnicos. A cidade santa na Bíblia é ainda hoje a cidade literal de Jerusalém em Israel. E o Armagedom, então, para eles também seria uma luta literal em algum lugar no território de Israel e não uma batalha realmente espiritual envolvendo todo o planeta, como a gente pode perceber quando estuda realmente ali o Apocalipse. Então, só que basta uma olhada, uma simples leitura atenta, alguns textos, como textos de Paulo especialmente, para a gente perceber que o Israel escatológico, como na verdade ele é a nação, não a nação de Israel literal, mas todos aqueles que aceitam o plano de salvação de Cristo passam a ser Israel, Israel espiritual. Por exemplo, em Gálatas 3.29 nós lemos assim, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Veja só que interessante. E herdeiros conforme a promessa. Qualquer cristão pode ser herdeiro e descendente espiritual de Abraão, desde que aceite a Cristo como salvador. Romanos 9, verso 8 diz assim, Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou seja, os verdadeiros filhos de Deus não são aqueles ligados por laços de sangue ao Israel literal, mas os que recebem suas promessas. Tanto os judeus, quanto os gentios, quanto qualquer pessoa, brasileiros, norte-americanos, todos aqueles que aceitam a Cristo como salvador passam a fazer parte da promessa que foi feita também em Abraão, ainda que não façam parte da descendência literal de Abraão. Efésios 3.6 diz assim, Os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Veja, até os gentios, normalmente renegados pelos judeus, são participantes da herança do Evangelho de Cristo. E, finalmente, Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, Paulo diz assim, Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra. Percebeu? Israel hoje tem um conceito muito mais amplo, e envolve muito mais pessoas do que necessariamente, unicamente, a nação literal de Israel. Agora, para a gente encerrar, um último detalhe aqui, para nós ficarmos pensando nisso. Se Trump tomou a decisão que tomou, explosiva como ela é, pressionado em resposta à pressão de uma corrente de lideranças evangélicas dispensacionalistas norte-americanas, alguns até as chamam de a nova direita cristã, podemos pensar também que outras decisões mais ou menos, talvez, polêmicas do que essa poderão ser tomadas no futuro, desde que realmente haja uma pressão, uma união de esforços, uma concordância nesse sentido, para que leis, para que decretos, enfim, possam ser também assinados. E parece que Trump veio realmente para mostrar seu lugar, e aqui veio. Vamos aguardar aí os desdobramentos das profecias, dos eventos, das notícias, e enquanto isso, firmemos nossos pés nas palavras de Deus, conheçamos muito bem as profecias, para não sermos também levados por qualquer evento de doutrina, qualquer agitação em torno de ideias que não são bíblicas. Eu me lembro, por exemplo, da questão do chip, já falamos isso aqui no canal. Quantas pessoas têm acreditado que o microchip poderia ser a marca da besta? Mas bastaria um estudo detido, de Apocalipse 13, para perceberem que a marca da besta, o 666, não tem nada a ver com alguma coisa desse tipo. Da mesma forma, um estudo detalhado, de coração e mente abertos, com oração, das profecias bíblicas, revela para a gente que Cristo está voltando sim, mas que esses falsos sinais deixados pelo caminho, na verdade, eles atendem muito bem aos interesses de Satanás, que quer desviar as pessoas da profecia bíblica, colocar os olhos e as atenções delas em ideias que não são bíblicas, a fim de que elas permaneçam no engano e não se preparem para a verdadeira volta de Jesus. Que nós estejamos preparados e realmente firmados na revelação que Deus nos deixou por meio da sua palavra. Que nós estejamos preparados e realmente firmados na revelação que Deus nos deixou para